Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando com mais uma aulinha para o canal, espero que vocês gostem. Nós vamos utilizar aqui CD, né gente? Reciclagem. Então, vocês vão pegar primeiro, para começar o vídeo, vou logo explicando isso a vocês. Vocês vão pegar uma argola igual essa aqui, ó. Essa aqui é de 12 centímetros, né? Aquelas que a gente faz para paninho de prato. Aí vocês vão pegar, vocês vão encapar ela com a fita, se vocês quiserem. Se não, vocês podem deixar ela assim. No meu caso, eu estava com esse cordão de São Francisco aqui, né? E eu enrolei, fui colocando uma colinha, enrolando e dei esse detalhe aqui, para o que eu quero fazer aqui. Mas caso vocês não tenha esse cordão, não se preocupe, vocês vão fazer de todo jeito. Vocês podem encapar com a fita ou então deixar assim mesmo. Assim dá mais presença, fica mais luxuoso o que eu vou fazer aqui, tá certo? Vou reservar. Aí vocês vão pegar um CD e vai encapar. Vai cortar aqui um... faz um círculo de 23 centímetros e encapa o CD. Eu já encapei. Aqui a gente no meio coloca uma colinha e eu coloquei aqui um tampãozinho, né? Fiz, é, colei um pedacinho de feltro aqui, tá? Para ficar mais forte, mais resistente, tá? Aí vocês vão encapar, né? O CDzinho todo mundo tem, a gente até acha na rua assim, né? E para melhor dizer a vocês, ó, foi dois CD que eu passei e encontrei na rua. Aí eu trouxe, lavei e tá aqui, ó. E meus CD acabaram todos, gente. Eu não ia comprar CD, né? Para fazer isso, né? Então, aí vocês vão cortar aqui também. Vocês vão fazer seis pétalas aqui, ó. Seis pétalas. Eu vou explicar aqui a vocês. Só que nessa pétala aqui, todas elas estão encapadas, tá, gente? Vou explicar a vocês. Aí vocês vão fazer, ó, seis pétalas nesse tamanho que eu vou dar as medidas para vocês. Ó, seis pétalas. E seis também, mas seis pétalas menores, tá? Então, o tamanho dessas pétalas, para vocês entenderem aí, meus amores. Ó, essa pétala maior, ó, esse tamanho aqui, ó, de 12 por 12, 11 por 11. Nessa parte mais estreita, é 8 por 8, ó. Aí vocês vão cortar seis nessa medida. Mas, assim, eu vou deixar esse projetinho no link de modos grátis, tá? Quem não quiser pegar, aí souber desenhar, já faz aí. E a pétala menor, meus amores, são duas pétalas. E a menor é 9 por 9, 8 por 8. Essa é a pétala menor, que no decorrer do vídeo aí eu vou mostrando a vocês. E vocês vão cortar três folhas, ou no feltro, ou no tecido. A minha que eu fiz, fiz com tecido, tá? Ó, então, essa medida aqui é a folha de 15 por 15, 7 por 7, 6 por 6, ó. Ó, a folhinha e a cabeça, né, é um círculo aqui. É, vocês vão fazer um círculo de 16 centímetros, certo? É isso, as medidas são essas. Primeiro, pra fazer essa pétala aí, vocês conseguirem encapar logo ela, que é bem fácil. Ó, vou só, pra todas as pétalas e pras folhas, é tudo do mesmo jeito. São todas elas, são encapadas, tá, gente? Vocês vão pegar um tecido, ó, vão dobrar duas vezes, né? Aí, vocês vão colocar, ó, o feltro embaixo, serve pra o feltro ou manta R1, tá, gente? Aí, vocês vão pegar a pétala, gente, vão pegar a canetinha, ó, aí vocês vão riscar, ó, aí riscar. Depois que riscar, vocês vão cortar no risco. Aliás, vocês vão costurar no risco. Depois que costurar no risco, eu até já fiz, ó, tá vendo? Qualquer pedacinho de feltro também serve, manta R1 ou feltro. Aí, eu risquei, ó, né, e costurei. Costurei já com o feltro. Aí, aqui, a gente só recorta, ó, só vai recortar isso aqui, ó. Essa daqui é só pra... Eu tô só mostrando a vocês, tá? Pra vocês entenderem melhor, certo? Ó, aí, aqui, ó, vocês vão só desvirar agora, ó, tá vendo? Coloca alguma coisinha aqui, ó, e desvira a pétala, certo? E a pétala vai ficar assim, desse jeito durinha, tá, gente? Só tô demonstrando aqui a vocês, até com o dedo mesmo, vocês desvira. Aí, ela vai ficar assim, aí vocês vão e passa ela no ferro. Isso aqui vai servir desse mesmo jeito eu fiz as folhas, ó. As folhas eu fiz do mesmo jeito aqui, ó, tá vendo? Ó, essa pontinha aqui. Só que eu fiz na manta R1, tá, gente? Porque eu tinha aqui, e ela ficou grossinha, as folhas, tá vendo? Coloquei aqui, é um tecido de tricoline verde que eu tinha aqui. Quem não tiver o tecido, faz com feltro mesmo, que também dá super certo. Aí, então, vocês já encaparam isso aqui, né? Aí, a pétala também é a mesma coisa. Depois que vocês fizerem isso, aí a gente junta, assim, ó, e dá um pontinho pra ela ficar assim, certo? Depois dela, já com feltro ou a manta R1 dentro, né? Ó, tá aqui, ó. As duas partes, mas a manta R1 tá aqui dentro. É desse jeito aqui, vale pro feltro e pra manta, tá? Então, aqui eu fiz as seis pétalas, ó, tá vendo? Desse jeitinho, ó. Fiz as seis pétalas, e agora a gente vai pegar o CD, né? Vamos pegar aqui. Ó, esse aqui eu peguei uma argola. Quem não tiver essa argola, pode fazer uma tirinha com fita, né? E vai ficar, dá super certo também. Eu, porque eu tenho aqui, né, ó, eu já vou aqui colando isso aqui, ó. Essa parte aqui, tá, gente? Ó, a gente vai colando, centraliza, pra ficar bem certinho, tá? Ó, espera que esteja bem coladinho. Vocês esperem colar, porque a cola, vocês sabem, tem o tempo dela, né? Ó, por trás já fica bonitinho, já dá um acabamento legal aí, né? Ó, certo? Cola bem coladinho, tá? Bem coladinho mesmo. Não deixa nada aqui soltinho. Pra você ver, se tiver tudo certinho. Esquece de deixar o like, se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveram, gente. Compartilha o vídeo. Não esquece de deixar o like, porque vai ajudar muito o meu canal, tá, meus amores? Então, aqui a gente vai pegar as folhas, as folhinhas, vamos já colar ela aqui, tá, gente? Ó, vocês podem fazer até quatro folhinhas dessa, como vocês podem fazer quatro pétalas, se quiser, de quatro a cinco. Eu fiz seis, porém, vocês podem fazer quatro pétalas só, se quiserem, que dá certo. E o legal é que vocês vão poder utilizar o retalho, tá? Ó, aí, todo esse tecido aqui são tricoline, ó. Esse, esse, essa, esse aqui, ó, vai ficar legal, porque tem as florzinhas vermelhas. Então, eu fiz tudo combinando aqui, né? Vocês podem fazer até com retalho, tá bom, gente? Ó, aí, aqui, ó, eu vou colocar, colar a minha primeira folhinha, tá? Ó, vamos colar a primeira folhinha, tá? E esse tecido é ótimo, gente. Como eu falei, quem não tiver esse tecido, já faz com feltro, só não vai deixar de fazer, tá? Fica um artesanato incrível. Depois vocês vão ver o que é que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Vocês vão ver que maravilha de artesanato, tá? Ó, e aqui, ó, espera colar bem coladinho. A gente começa pelas folhas, tá bom? Nessa parte aqui, ó, tem que colocar logo, tá? Ó, eu vou já, que essa é a parte onde a gente vai colocar o que eu vou fazer aqui, certo? Ó, a gente vai colar. Quem não quiser colar, aí vai na máquina, ó, vai na máquina e já costura aqui, ó. Passa a máquina aqui. Eu não vou fazer, porque assim também dá super certo. Isso aqui, depois que cola, cola estando bem quente, gente, ó, nem se preocupe, viu? Não vai largar nada aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês esperem colar. É bem forte essa tira aqui que eu fiz. E eu nem medi pra vocês, gente, mas eu acredito que ela tem aqui, porque... Aí eu fico ao critério de vocês, tá? Ó, medi assim pra ver. Tem 34, ó. 34 centímetros. Uma tirinha de 34 centímetros, tá? Essa aqui. Ó. Aí aqui eu já vou colar também, certo? Já vou colar também aqui. Já tá ficando lindo, gente. Vocês vão ver aí o que é que eu tô inventando aqui. Ó. Aí aqui, ó, a gente vem, ó, e cola isso aqui. Espera colar. Aqui é só colagem, tá, gente? Só colagem mesmo. Quero ver todo mundo fazendo aí, vendendo, tá? Aí é pra vender o ano inteiro, meus amores. O ano tá começando agora. E eu já tô chegando aqui com uma coisa bem legal, um artesanato legal pra vocês fazerem aí e ganhar dinheiro, gente. E, gente, olha o detalhe disso aqui. Isso é barato, tá, gente? Esse cordãozinho aqui, ele tem um brilho que deu uma presença incrível. Eu mesmo tô apaixonada. Vou reservar aqui, ó. Olha que lindo. Vou reservar. Agora eu vou pegar todas as minhas pétalas e vou colar uma na outra aqui, tá, meus amores? Ó. Vou pegar as pétalas e vou colar uma na outra. O legal é que vai ficar o detalhe, tá, gente? Nós vamos colar todas elas. Isso tem que ficar assim, ó. Pelo menos dois dedinhos assim pra fazer o que eu quero fazer aqui, né? Dar o detalhe, né? Ó. Fica lindo. Então, todas essas pétalas, eu vou fazendo a mesma coisa, tá vendo? Ó. Todas essas pétalas a gente vai colando. Certo? É seis pétalas, mas, como eu falei, vocês podem fazer com quatro pétalas. Vai dar no mesmo. Só que assim vai ficar mais bonito, né? Desse jeito aqui. Com seis pétalas. Enquanto... E eu tinha o material, né? O tecido. Por isso que eu resolvi fazer com seis. Só não vão deixar de fazer, né? Vamos fazer assim. Sempre tem que deixar passando aqui, né? Que é o detalhe das pétalas, né? Já tô aqui com as seis pétalas, todas elas montadas. E assim, gente. Depois que vocês fizerem isso, né? Encapar a pétala. Todas elas, vocês vão passar uma linha. Vocês vão pegar, ó. Todas elas eu fiz isso, tá, gente? Então, aí a gente vem, ó. E costura, tá, meus amores? Aí a gente vem, ó. Vai ponteando, tá? Ó. Ó. Aí vocês vão fazendo isso aqui, ó. Só pra vocês verem aí. Ah, puxei demais a linha. Não dei pontinho aqui, ó. Aí vocês vão costurando aqui, ó. Pra ela dar esse... Fazer isso aqui, ó. Quando vocês fizerem isso, ela vai fazer assim, ó. Tá vendo? Ó. Ela fica assim. Viradinha. Feita aquele buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Não precisa colar ela toda aqui, não. É só essa parte aqui, certo? Aí a gente vai começar agora a formar aqui o nosso trabalho, tá certo? Aí a gente vai, ó. Colar todas as pétalas. Ó. Todas elas. Ó. Veja. Aí vocês vão colocando, ó. E vai esperando colar, né? Aqui é uma questão de paciência, né? E, na verdade, é até uma terapia, tá, gente? Só que vocês vão ter que ir, ó. Montando sempre uma em cima da outra, ó. Tá vendo, ó. Veja que eu coloquei uma. Uma parte de uma tá aqui, ó. Ó. Como ela fica, tá vendo? Sempre fazendo isso. Que é pra ela enquadrar todinha aqui no CD. Tá certo, meus amores? É uma terapia fazer isso, viu, gente? Pode acreditar. Olha, eu já coloquei aqui três pétalas. Olha que maravilha. Já coloquei três pétalas. E vocês esperem colar, por favor, tá, gente? Esperem colar, tá certo? Ó. Esse espaço aqui do CD tem que caber as... As seis pétalas, tá certo, gente? Ó. Aí, aqui, ó. A gente vai colocando, né? Ó. E segurando e esperando colar, tá certo? Vocês vejam que eu montei essa aqui em cima dessa. Essa aqui em cima dessa. E essa aqui em cima dessa, tá? Que eu quero que quando terminar aqui, dê certinho. A quantidade certinha aqui, tá bom? E aí, vocês escolham uma estampa legal. Uma estampa que começa aqui, tá? Não precisa ser como essa. Vai fazer a diferença, tá, gente? Do trabalho. Vocês estão vendo que a folhinha, ó. Ela tá aparecendo as folhinhas. Tem que deixar. Por isso que ela tem que ser grande nessa medida que eu dei a vocês. Que é pra aparecer. Quando tiver assim, aparecer a folha, né? Ou então, vocês podem puxar mais ela. Vamos deixar. Se quiserem que ela apresente mais. Mas até aqui tá ótimo, viu? Ó. A última aqui, né? Ó. Enquadrou todinha aqui, meus amores. Ó. Tá vendo? Ó. Certo? Ó. E aqui, ó. A gente vai só esperar colar isso aqui. Ó. Até quem nunca fez um trabalho desse, vai poder fazer, gente. E as estampas. Já pensou aqui um verde ou um amarelo com outra cor que combine? Vai ficar perfeito, né? Ó. Prontinho aqui. Já tá feito aqui. Agora, vou terminar. Claro que ainda tem o principal aqui. Ó. Por trás. Olha, gente. Olha. Só que maravilha. Que lindo. Um acabamento perfeito. Aqui pra colocar na parede, né? Ó. Claro que vocês têm que deixar colar bem. Tudo que vocês quiserem. Dê o tempinho da cola. Porque a cola tem o tempo dela, né? Vocês sabem disso, né, gente? Aí, vocês vão fazer o círculo que eu disse a vocês de 16 centímetros na malha, tá? Aí, vocês vão fazer, ó. Eu fiz aqui um fuchique e desenhei meu rostinho. Ó. Aqui é opcional. Vocês vão fazer do jeito de vocês. Eu quis fazer engraçada porque ela não tem cabelo. Isso é aquela coisa que fica no meio da flor, né? Então, eu fiz um fuchique de 16 centímetros na malha. E o legal é que vocês não vão gastar muito, gente. Nem quase nada, tá? Ó. E nem cabelo. Que eu não quero colocar cabelo. Que é só o botão. Aquele botão que fica na flor, né? Aí, a gente vai, ó. Colar aqui. Né? Ó. Aí, aqui vocês têm que colocar bastante colinha, tá, gente? Ó. Aí, coloca bastante cola, viu? Ó. 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 Bastante cola mesmo. Porque tem que ficar bem coladinho isso aqui. Se bem que isso vai ficar... Gente, isso aqui eu estou fazendo aqui pro banheiro. É perfeito pra fazer uma boneca de banheiro. Se vocês quiserem. Pode fazer aqui a porta pano de prato, se quiser. Mas, é... O jeito dela, bem colorida. Cabe uma toalha grande aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu coloquei essa argola aqui. Fazendo esse efeito aí, né? Ó. E aqui vocês vão segurar bem pra colar isso aqui, gente, ó. Eu acredito que eu passei a informação pra vocês certinho aí. Espero que, com certeza, vocês vão fazer. Aí, quando vocês forem pegar as medidas, né? O molde, esse projetinho, né? Deixa a cola aqui. Aí, quando vocês forem pegar lá, vocês vão colocar pétala, flor. Pétala, flor. Pronto. Tá certo? Eu vou deixar lá, essa medida aqui, né? Das duas pétalas, da folhinha e da medida da cabeça. Que é um círculo de 16 centímetros. Tá certo? Mas, quem souber desenhar aí, pelas medidas que eu dei, com certeza, vocês vão saber fazer. Tá bom, meus amores? Aí, aqui, depois que tiver tudo bem colado, e tá bem colado, tá vendo? Vocês não vão colocar cabelo. Esse acabamento do fuchico não vai aparecer já por conta dessa voltinha, que a folha dela fica meio aqui pra dentro, assim, ó. Tá vendo? Aí, vocês vão fazer um laço, né? Vocês vão fazer um lacinho, ó. Tá vendo? Esse lacinho tem 7 por 7, ó. Aí, eu aqui coloquei uma meia pérola, ó. E aqui, a gente vai colar aqui, ó, gente, ó. Só isso, gente. Tá vendo? Vocês vão fazer rapidão isso aqui. E esse artesanato aqui, que é uma porta-toalha de banho ou uma porta-plano de prato, dá pra vocês venderem aqui a 35 a 40 reais. Se fizerem assim, como eu fiz. A minha vale isso, tá, gente? Agora, não sei a de vocês aí, né? Se vocês fizerem com material bacana, porque eu tô usando aqui o tricoline, né? Tricoline, já gastei mais aqui pra fazer isso aqui, ó, né? E aí, vocês vão colar aqui o lacinho na cabecinha dela. Só que ela não tem cabelinho, que é só o botãozinho. Olha só. Que legal, né? Ó. Tá perfeita, gente. Olha, que bonitinha, não tá? Vou arrumar aqui e volto com vocês. Prontinho, meus amores. Eu espero que vocês comecem o ano aí vendendo muito, fazendo aqui essa boniteza. Sempre isso, ó. Um tecido combinando com o outro. Que aqui, ó. Tem uma cor, né? Vermelha. E aqui já tem as florzinhas vermelhas. Não precisa gastar lã, né? Porque, ó. Cabecinha dela. É só isso mesmo. O lacinho que vai fazer a diferença. Atrás, perfeita, gente. Olha como fica um acabamento incrível aí. Certo? E aqui eu finalizo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada aí, gente. Pelo carinho. Pela inscrição. Quem estiver se inscrevendo. Pelo compartilhamento. E um começo de ano maravilhoso pra todas nós. E assista os outros vídeos, meus amores. Que tem, viu aí? Tá bom? Tchau. Deixa o like. Tá certo? Pra ajudar o canal da Naurini. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau.